A Associação Tânia Consumidor Preocupa, Falta e Morroquia Hospital, Centro, no Posto Saudicira e Harailarã. A Associação Tânia Consumidor Preocupa, Falta e Morroquia Hospital, Centro, no Posto Saudicira e Harailarã. A Associação Tânia Consumidor Preocupa, Falta e Morroquia Hospital, Centro, no Posto Saudicira e Harailarã. A Associação Tânia Consumidor Preocupa, Falta e Morroquia Hospital, Centro, no Posto Saudicira e Harailarã. A Associação Tânia Consumidor Preocupa, Falta e Morroquia Hospital, Centro, no Posto Saudicira e Harailarã. A Associação Tânia Consumidor Preocupa, Falta 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 e Harailarã.